Mas, obviamente, quando me perguntaste o Google, a Apple, o Facebook e a Amazônia, o problema é que, ainda por cima, tende para ser a Amazônia. Porque, obviamente, que os outros têm muito poder e eu espero que tenham, espero que tenham, porque não quero que seja um monopólio absoluto, no sentido mono. Mas, de facto, é a empresa que parece que se mete em mais coisas ao mesmo tempo. Porque mete-se num negócio, mete-se em todos os negócios. Desde as saladas frescas, aos filmes, ou... Pelo menos a Apple não vende saladas e, sei lá, e a Google não vende frigoríficos. Eles têm tudo, é... scary.